Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Me arrepiei só de te ver na multidão Olho no olho disparou meu coração Lembrar de quando a gente era um casal feliz e tal Tinha plumas, queria viver a dois Não importava o que podia vir depois Mas não aconteceu assim Eu já sei, não vai perdoar Tantas vezes que eu te vi chorar Melhor assim, mas não vou negar Que te amo e sempre vou amar Porque ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Te contei tudo no momento em que eu errei Isso é que eu não posso apagar Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu seu amor Ninguém vai pegar, ninguém vai roubar a lua Me deu, me deu, me deu seu amor Ninguém, ninguém, a lua Me deu seu amor Ninguém, ninguém, a lua Me deu seu amor Me deu, me deu seu amor